Bom dia, mais de 75 mil candidatos concorreram neste domingo a 452 vagas do DETRAN. O Departamento Estadual de Trânsito realizou o esperado concurso público. Cada corrida tem uma motivação. Um candidato esqueceu todos os documentos em casa, a 10 quilômetros do local da prova. Outro chegou um minuto antes do portão fechar, mas todos têm o mesmo objetivo. Pretendo ter estabilidade, eu acho que o concurso é uma oportunidade boa, então por isso que eu fiz a inscrição. Procure estabilidade financeira mais, né? Qual carga que a senhora está planteando? Atendimento. Para aqueles que concorreram ao cargo de auxiliar de serviço de trânsito, as provas tiveram início às 8 horas e o salário é em média de R$ 1.500. A corrida pela estabilidade levou mais de 75 mil inscritos a participarem no concurso do DETRAN, concorrendo a 452 vagas. Às 8 horas em ponto, os portões foram fechados. Para os cargos de analista e de agente do serviço de trânsito, as provas foram aplicadas à tarde, com um salário de R$ 6.000. Cada prova teve 5 horas de duração. Além de Cuiabá, as provas foram aplicadas em mais 7 cidades. Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Juína, Rondonópolis, Sinop e Tangara da Serra. A presidente do Sindicato dos Servidores do DETRAN comemora a esperada realização do concurso. É a concretização de uma conquista fruto de dois anos de luta, de mobilizações, uma greve nesse mês de março deste ano. E a categoria hoje celebra essa realização que vai representar um avanço muito grande para o DETRAN, que hoje sofre com todo o sucateamento, com a falta de quantidade suficiente de servidores para atender com qualidade a população. Obrigado. Obrigado.